Quando a gente fala da política externa do Collor, tem dois pontos importantes que a gente não pode esquecer. Um eu já falei, que é a Eco 92, a Senomade. Mas o outro é o Tratado de Assunção, que vai criar o Mercosul, que a sigla para Mercado Comum do Sul é um... Quem sabe o que o Mercosul é, segundo o ponto de vista PEC? O Mercado Comum ou não? Uma união aduadeira imperfeita por quê? E essas chamadas perfurações da PEC, isso aí. Na verdade, ele tinha a pretensão se chegar a ser um mercado comum, né? Com livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, livre circulação de mão de obra. Mas, por enquanto, ele está ali na situação de imperfeita. Nesse momento, já existem também debates e discussões dos Estados Unidos para a criação de uma aliança comercial, incluindo os países da América. Já começa o debate que vai ser lançado em 94. Em 93 ainda, o Itamar lança uma proposta que era chamada Al-Qisar. Só aí lembrando para a gente não se perder. No governo do Collor, eu citei Mercosul. As instituições vão ser organizadas no governo do Itamar. É o chamado Protocolo de Ouro Preto de 1994.